Música Há um milagre acontecendo aqui nessa noite Hoje o milagre vai acontecer Hoje o milagre é só pra quem crer Hoje o milagre vai descer Com glória e poder Isso é pra quem tem fé querido E receber as vitórias que vem da parte do Senhor Música Música Há um milagre Acontecendo Neste lugar Há um milagre Acontecendo Neste lugar Há um milagre Acontecendo Neste lugar Eu creio Há um milagre Acontecendo Neste lugar É tempo De consagração É tempo De restauração É tempo É tempo Descer Com glória e poder Música 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 Louve assim Louve assim Diga um milagre Há um milagre Acontecendo Neste lugar Cante Diga um milagre Há um milagre Há um milagre Acontecendo Acontecendo Neste lugar Neste lugar É tempo De consagração É tempo De consagração De restauração É tempo De seguir Jesus Em louvor Em louvor e adoração Hoje o milagre Vai acontecer Hoje o milagre É só pra quem crer Hoje o milagre Vai descer Com glória e poder Levante suas mãos Comece a receber Não seja um tomé Que tem que ver Pra crer Hoje o milagre Vai descer Com glória e poder Hoje o milagre Vai acontecer Hoje o milagre É só pra quem crer Hoje o milagre Vai descer Com glória e poder Levante suas mãos Comece a receber Não seja um tomé Que tem que ver Pra crer Hoje o milagre Vai descer Com glória e poder Com glória e poder Com glória e poder Santo e exaltado É o nome do Senhor Para todos sempre Aleluia Quero agradecer Quero agradecer a banda Oséias Freitas Um dos produtores Luiz Gustavo Josvaldo Santos Na bateria Vitor Arthur No baixo Bruno Costa Na guitarra Breno Pina No vocal Gustavo Karen Kenya Ana Lídia Joelma E Júnia Pina Minha esposa Dá um ré aí por favor Filho de Davi Filho de Davi Tem misericórdia de mim Preciso ver Eu quero ver Filho de Davi Tem misericórdia de mim Hoje não abro mão Do meu milagre Mais uma vez vocês Canta Eu quero ver Filho de Davi Tem misericórdia de mim Hoje não abro mão Do meu milagre Jesus Filho de Davi Está passando por aqui Creia querido Se você chegou aqui Sem esperança Saiba que o mesmo Jesus Que curou Bartimeu Está aqui Para ouvir o teu clamor Saindo mestre de Jericó Com ele é uma grande multidão Bartimeu, cego filho de Timeu Estava sentado à beira do caminho Ouvindo então Que Jesus ia passar Começou a clamar Começou a gritar Jesus Filho de Davi Tem compaixão de mim Diga Filho de Davi Tem misericórdia de mim Preciso ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de mim Hoje não abro mão Do meu milagre Mais uma vez, bem forte Filho de Davi Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Hoje não abro mão Hoje não abro mão Do meu milagre Jesus Ouvindo aqueles gritos Não resistiu Do chupar Partimeu Mas que depressa Se levantou E com Jesus Ele foi ter Jesus Jesus Me perguntou O que queres Que eu te faça Partimeu Respondeu Eu quero ver Eu preciso ver Senhor Na minha visão Filho de Davi Tem misericórdia de mim Eu preciso ver Eu quero ver Eu quero ver Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de mim Hoje não abro mão Do meu milagre Filho de Davi Tem misericórdia de mim Eu preciso ver Eu quero ver Eu quero ver Tua mão Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de mim Hoje não abro mão Do meu milagre Fique de pé nesse momento Toda a igreja Toda a Amadebe Vamos clamar Porque esse Partimeu Alcançou o milagre dele Foi porque ele gritou alto Ele não se importou Com a multidão Quem sabe você Tem se envergonhado Quem sabe você Você tem calado diante Da tua dificuldade Diante da tua tribulação Mas Jesus está aqui Nesta noite Para ouvir a tua voz Vamos lá Comigo Adore diga assim Filho de Davi Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Eu preciso ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Filho de Davi Tem misericórdia de mim Hoje não abro mão Do meu milagre Hoje não Hoje não Abro mão Do meu Finalizar Vem forte Hoje não Abro mão Do meu Milagre Estamos aqui No último dia Do Converso da Almadeve Terça-feira Já estamos Com saudades A glória de Deus foi tremenda neste lugar A presença do Senhor foi forte neste lugar Nós tivemos batido com o Espírito Santo Salvação de almas Nós tivemos renovação de vidas E um dos participantes deste grande congresso da Almadeve Que foi através do louvor da palavra Foi o ministro Benjamin Martins Benjamin Martins Ministro de Música da Deve Acabou de lançar agora um CD lindíssimo E eu queria perguntar Benjamin Para você O que foi Estar neste congresso Fazer parte deste congresso Preparar No backstage Nos bastidores O back A parte musical E além disso Você apresentar o seu trabalho O que foi isso tudo? É muito trabalho É muita coisa Como é que está seu coração? Na verdade eu estou igual a você Roberto Sem voz É... Muita glória de Deus Na verdade o congresso começou bem antes A Almadeve é o ano inteiro Isso aqui é apenas a coroação de um trabalho árduo Mas que recompensa muito E nós vimos durante estes quatro dias A glória de Deus A glória de Deus O mover de Deus E até agora estamos aqui impactados Embriagados com a glória de Deus E nós... É... É... Toda honra Toda glória seja a ele Agradeço a Deus O pastor Sival Que faça um pouco do seu disco Para todos os nossos Jovens da Almadeve Que eles nos acompanham Através das redes sociais Através do nosso site Com certeza Roberto Foi um prazer muito grande Porque... A gente sabe da dificuldade A gente sabe da dificuldade Da complexidade que é gravar um trabalho E... Ficar bom A gente tem um lado crítico E graças a Deus Deus cumpriu a promessa dele E nos deu um CD abençoado E estamos aí com a agenda 2014 aberta Pronto para atender os convites Estaremos aí com o maior prazer querido No seu congresso, no seu evento No seu culto de aniversário Estamos aí para adorar a Deus Bejamim Martins Ministro de Música Músico de excelência Adorador Ele tem anunciado a mensagem da Cruz E você? Uma Deve 2014 O que é a ideia? soundsé ou outra coisa